MÚSICA É sempre demais! Cadê a Bahia? MÚSICA Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem cantos que Deus dá Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá! Que Deus deu! Que Deus dá! Que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem, pro mal, primeiro chão da Bahia Primeiro a missa, primeiro o hidroabático também Que Deus deu! Que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem, pro mal, primeiro chão da Bahia Primeiro o carnaval, primeiro o velório também Que Deus deu! Todo mundo prepara! Que Deus deu! Que Deus deu! Que Deus deu! Toda menina baiana tem um santo Toda menina baiana tem cantos que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos, que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também, que Deus dá Que Deus dá Que Deus dá Que Deus e quem Deus lhe dá a primazia O vento mau primeiro, o chão da Bahia Primeira missa, primeiro índio ao partido também Que Deus deu E que Deus entendeu te dar Toda magia, o vento mau primeiro, o chão da Bahia Primeiro carnaval, primeiro, o velho amigo também Que Deus deu E o cara sai do chão Ha, 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 ha Oh, oh, ha, ha Oh, oh, ha, ha Oh, oh, que Deus dá Ha, 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 ha Que Deus deu Oh, 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 que Deus dá Oh, 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 que Deus dá Eu te quero bem Eu pedi pra você me amar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te adoro Prepara Meu amor Semana inteira Semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem sou dinheiro Só se quer amar Se quer amar Oh, 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 oh De jeito e maneiro Não quero dinheiro, eu quero amor sincero Eu espero, digo, é o mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo, quem sabe canta? Eu também! Eu vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te avoro Sai do chão! Semana inteira, o que eu espero? Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, ela vai virar Só se quer amar, se quer amar Hoje eu te amei, eu não quero dinheiro Eu quero amor Eu te amo, eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo, quem sabe canta? Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem De ser feliz, de ser amado por alguém Eu te amo, eu te amo, eu te adoro Eu amei Eu vou amar Semana inteira, o que eu espero? Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Não te ama, não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar De gente inteira Não quero dinheiro, eu quero amor Eu só quero, eu só quero, espero De igual o mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Só quero amar Semana inteira, o que eu espero? Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer De jeito e maneira Eu vou te amar, eu vou te dar A força do serviço, só quero espero Sendo o mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Semana inteira, o que eu espero? Pra te ver, quando a gente ama Só se quer amar, se quer amar Sou assim, descobri dois e sete mares Na verdade Uma minha menina Com a firmeza e os lampejos do cristal Desenvolvendo as flores dessa vida Com todo mundo, a alegria de chegar Ou a viagem da turma No mar e nem contou a me chamar Praia vermelha, ilha terra Quem tá feliz, prepara, se joga Pois vem, cheguei Quero me dar minha vontade Na verdade eu sou Sou assim, descobri dois e sete mares Na verdade Pois vem, cheguei Quero me dar minha vontade Na verdade Na verdade Eu sou Eu sou assim Desenvolvendo as flores dessa vida Na verdade Dois brinches Dois brinches Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Desenvolvendo as flores dessa vida Mais uma vez Pois vem, cheguei Quero me dar minha vontade Na verdade Eu sou Assim Desenvolvendo as flores dessa vida Na verdade Desenvolvendo as flores dessa vida